eu estou andando aqui no meio desse mate aqui caçando os conteúdos para fazer uns vídeos bacana me deparei com uma coisa aqui fiquei meio surpreso e com dúvida gostaria se vocês pudessem me ajudar a esclarecer o que venha a ser isso o que pode ser isso aqui que vou te mostrar aqui agora no meio de um cerrado longe de tudo esse tanto de caixinha aqui ó caixinha de verdura reunida será que tinha alguém fazer reunião que no meio do mato só que a turma do mst que estava fazendo reunião aqui estava sentando essas cadeirinhas aqui meu amigo responde o que vocês acham aí você vê o tanto de de caixinha de verdura espalhada aqui no meio desse mato aqui ó tem nada perto e essas caixinha aqui será que é uma reunião zinha que tinha aqui a turma do mst também querendo invadir as fazendas aqui e marcou encontro nesse local responde o que vocês acham